E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau 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 É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nelas E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai Elas vem e vai, elas vem e vai Joga a bunda pra trás, elas senta e contrai E tá legal, tá sensacional Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau Escorregou, caiu no pau